Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o DJ João Vaz de Guiné-Bissau, em direto do Home Studio em London. Hoje gostaria de vos brindar com um mixtape muito especial de músicas da Guiné-Bissau, do estilo Gumbé, dançável para as discotecas e para as festas. Mas também dedicar essa mixtape para toda a população da Guiné-Bissau e todos os guineenses espalhados pelo mundo fora e os amigos e apreciadores de RadioGumbé.com espalhados pelo mundo fora. Também sem esquecer que estamos de um mês muito, muito especial, que é o mês de setembro, em que se celebra o Dia da Independência da Guiné-Bissau, que é o 24 de setembro. Os guineenses espalhados pelo mundo fora, para eles é um dia, é uma data histórica. Mas também queria deixar esse mixtape para que as músicas toquem um bocado, para que a nova geração e apreciadores de Gumbé possam desfrutar um bocado. Ok, vamos começar assim, aquecer um bocado o ambiente também, aqui no estúdio. Ok, vamos embora, aqui é para a machine, aqui, andar. Música Amém. 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 Música 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 Tocam, vacile redondo, vacile redondo, vacile redondo, vacile redondo, chap Cane canaño Tocam, vacile redondo, 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 vacile redondo Um, dois, três, quatro Menino, não sabe na ropa Menino, tá matando minha mãe Agora com o alho, só um Deus que se vê Que canta, pire, pabou Menino, vale, pita Menino, não sabe na ropa Menino, tá matando minha mãe Agora com o alho, só um Deus que se vê Que canta, pire, pabou Menino, não sabe na ropa Menino, tá matando minha mãe Agora com o alho, só um Deus que se vê Que canta, pire, pabou Menino, não sabe na ropa 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 E João Vache, Inemissar Remix E João Vache, Inemissar Remix E João Vache, Inemissar Remix É, é É, é Vamos para eles, escumar. Soñame que sonho, umbe. Umbe, umbe. Anda umbe. Umbe bonito. Umbe, umbe. Umbe sabe demais. Umbe, umbe. Não, não não beleza. Amigo, ganador é comodão Amigo, ganador é comodão A boca e l'amigo, que tem mulher, desde minha infância Mas desde que um peste ao dinheiro, vou começar a fugir de mim Mas a mim, cada vai para um lado Desde que um peste ao dinheiro, nunca manca se bem-vindo Amigo, ganador é comodão Ali goste, bocana, tem nem telefone Ali goste, bocana, tem nem chamada Porra, que legal, puta, disponível, voz de mim Amigo, ganador é comodão Amigo, ganador é comodão Amigo, ganador é comodão Amigo, ganador é comodão Tivo, me se perdiu, mano, amigo Fista só dinheiro Fista só dinheiro Fista só dinheiro Amigo, zarita, cana, malé Mas a mim, cada vai para um lado Amigo, fica, sou, manu, jankino, vai Manu, jubi, manu, janko, vai Amigo, ganador é comodão 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 Amigo, garganta, tem nem telefone Fista só dinheiro Mas esse campo éstar dinheiro O pão só fugir de mim Mas a mim, cada vai para um lado Esse campo éstar dinheiro Nunca vai ca Amigo, canadona chantia Vista só dinheiro, vista só dinheiro Amizade tá cana malê Mas a mim, cana vai pra um lado Cabo fica sumando, o yanqui não vai Aligou se bucana tem nem telefone Aligou se bucana tem nem chamada Para aquele ganho, não tem respónica Voste minha vida Amigo, não vai ficar assim nem Baila, baila, baila Mas não se sabe, mas não pássino Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Vamos lá, vamos lá, vamos lá 個人iza bonita com tango Contango, vai juta bonita Contango Contango, vai juta bonita Contango Contango Si bumbesim paque cu ta fingi 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 Pai juta bonita Contango Contango Diz ne cu cu idea cor so parar Ve now vida cu te ne plugin Diz ne cu cu su nya cor so parar Ve now vida cu te ne plugin O meu querido, eu te amo muito, bebê O meu querido, eu te amo muito, bebê A Gilson Gordo, DJ Bangalê Ayo Bajuda bonita, contango, contango Bajuda bonita, contango, contango Bajuda bonita, contango, contango Pô da Tignei, Scampo Nune, Nune David, Dady Vigeri Dimba, 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 Dimba Quando é, quando é, chamou o Bulundi na Barcelona Vigi Paquê, progama Paquê A la Chinesa Bica, Bulundi, Slip E a bola comi, visto que sa comigo A Gindo, strip, pro mundo vive Amigo, vamos, nós testamos nove Estão ali, perto do meu, para fingir Brice, Miss Bonita, Gigi Marra de Jagos 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 Zami ukutulukatare, Zami kandolo punganyana Zafie, Zafie lichumena Ajoji evre ananata tukari manta Umainu kichose evre jinga Anata na pari kumaman kitempunyo wachigono Pari elo, pari vidumo poroyeka Zami ukutulukatare, Zafie lichumena Zami ukutulukatare, Zambie kandolo punganyana Zami ukutulukatare, Zafie lichumena E aí 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 Música 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 Alemão, para quem nasce nada? Brasilino, nunca mais me dá Chama no me cante Que morana maneira, bocata com senhora, de liga, homem de guimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim A comunica é mais Seu goza, goza Seu goza, goza Seu goza, goza Se ina goza, vai por não dudar Para se ina goza Vai por não dudar Minida gogo, minida gogo Digni carilingi, digni carilingi Digni carilingi, digni carilingi Ae, ae, ae Da unha chino Oaai, oama Pese sábado, dito Olha a brinola Assim, 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 assim Agora, tinta o latim Mentira, gugonga, mentira, gugonga Ninguém, 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 ninguém Si posao, 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 si na posao Fui por no do da, para si na posao Fui por no do da, si na posao Fui por no do da, bolo, gugonga Celebi sonho, celebi, celebi, celebi Si posao, posao, si posao, posao Si na posao, fui por no do da Para si na posao, fui por no do da Nana, casa, mentira, na E-baide E tu do ne te l interviewá de mi? O que não ganha gênais? Tudo um teneba de mim O que não ganha gênais? Ei, vai Sipulibunda 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 Mãe se gozi tudo para a fé Mãe se gozi tudo para a fé Homens e gossos e tudo foi a pé Maneiro a ocupar se comandar a mulher de engano Maneiro a ocupar se comandar o homem de engano Maneiro a ocupar se comandar a mulher de engano Maneiro a ocupar se comandar o homem de engano Obrigado, Té Mantenha a problema de Rami Ao lado César Spencer Gomes DJ Midoy Bem-vindo, Jogu Pra me estar Doutor Chu, Vicente Jogu Maneiro a ocupar se comandar o homem de engano Manteiro a ocupar se comandar o homem de engano Manteiro a ocupar se comandar o homem de engano Manteiro a ocupar se comandar o homem de engano Manteiro a ocupar se comandar o homem de engano Manera kubar se kumanda mjegi zingano Manera kubar se kumanda homi zingano Mjegi zigozikudu fayabé Aie fayabé Homi de gozikudu fayabé Aie fayabé Mjegi zigozikudu fayabé Aie fayabé Homi de gozikudu fayabé Esquinha sonhos Esquinha sonhos Esquinha sonhos De loja bom mundo brilhar Esquinha sonhos Esquinha sonhos Esquinha sonhos De loja bom mundo brilhar Auxidia garante Auxidia de festa Auxidia da alegria Festa e sofrestar Auxidia garante Auxidia de festa Auxidia da alegria Festa e sofrestar Vim buscar o bonito da sua boca Vim buscar o bonito da sua boca Rúdio grosso, cabelo comprido, roxararona, vou andar bonito Rúdio grosso, cabelo comprido, roxararona, vou andar bonito Vim buscar o bonito da sua boca 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 Amém. 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 Bajin no suco, no bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco Bajin no suco Bajin no suco, no bajin no suco César, 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 César Ha, 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 ha Vamos lá, público Vamos lá, e vem pra florear Passando de jovelinga Na batimara Banyanga de jovelinga Na batimara Banyanga de jovelinga 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau